Rapaz, a bola parecia que não queria entrar para o lado de vocês hoje, né? Como é que você viu o jogo, uma análise tua, para a gente entender o que aconteceu também de alguém de dentro de campo? A bola não quis entrar, né? Eu acho que nós jogamos bem. No primeiro tempo, nós começamos bem, impondo o ritmo com a bola, não deixando ele sair no contra-ataque, que era a maior força deles. Mas, criamos algumas boas oportunidades, com chutes, cruzamentos, assim, dentro da área. O Courtois fez uma grande defesa no chute do Sádio. E eu creio que a única chance que eles tiveram foi no gol impedido do Benzema. E a gente foi para o vestiário confiante, que era continuar mantendo o ritmo, mantendo a pressão para cima deles. E eu acho que no momento que a gente estava melhor, assim, no segundo tempo, conseguindo estar em cima deles com a bola, foi quando eles fizeram um gol. Isso abaixou um pouco o ritmo da nossa equipe. E depois nós não conseguimos encontrar um gol aí de empate, atacamos. Eles defendem bem no bloco baixo, que foi o que aconteceu. A gente colocou bola na área, o Salah teve uma boa chance e que o Courtois fez uma grande defesa. Alguns chutes, cruzamentos, mas não conseguimos e parabéns para eles. 30 minutos de atraso no jogo. O que chegou de informação para vocês que estava acontecendo? E o quanto isso acabou atrapalhando ali? Porque vocês já tinham feito o aquecimento e tiveram que voltar para o campo. O que chegou de informação primeiro? A gente saiu, fez o primeiro aquecimento, entrou para o campo já todo mundo ali animado, aquecido, para que começasse o jogo. A primeira informação foi que teriam 15 minutos de atraso, mas não chegou nenhuma outra informação para nós. Aí depois colocaram mais 15 minutos, porque falaram que... Daí depois explicaram porque os fãs não estavam conseguindo entrar, não falaram o que estava acontecendo. Eu vi algumas imagens da polícia jogando spray de pimenta nos fãs. Que isso é triste, não sei porquê. Você via mulheres ali, pessoas assim, crianças, levando sprayzada de pimenta na cara, algo que não é legal. Isso não se vê frequentemente acontecendo na Champions League. Falando de... Se a gente for falar de futebol, o Real Madrid foi merecedor de ganhar essa final. Mas a organização assim, não só isso dos fãs, se você vê o estádio, acho que teve um show aqui nesse estádio dois dias atrás. E colocaram a grama há dois dias atrás. A grama estava ruim para os dois lados, por isso que eu não quero colocar isso como desculpa. Mas se for falar da organização do melhor torneio do mundo, tinha que ter sido feito algo melhor. Acho que fora do estádio também tentaram roubar algumas famílias assim. Alguma coisa para vocês, da família de vocês? Eu ouvi alguém no estádio, não vou citar o nome, alguém no vestiário falando, não vou citar o nome, mas chegou isso para a gente. Infelizmente, a organização da UEFA ficou devendo, mas se a gente for falar de futebol, o que aconteceu dentro de campo, o Real Madrid foi merecedor. Não estou querendo colocar isso como desculpa, mas o Real Madrid foi merecedor, mas ficaram devendo na organização. Para fechar, quatro títulos que vocês poderiam ter vencido, venceram dois. Só que talvez os dois principais não. Fica algum gosto amargo dessa temporada, Fabinho? Ah, fica, porque essa temporada tinha tudo para ser uma temporada histórica. Talvez fique para a história também como uma das melhores temporadas do Liverpool. Mas quando você tem possibilidade de ganhar os quatro títulos e você chega na última rodada da Premier com esperança, com chance de ganhar, você ainda tem esperança de ganhar. Você chega na final da Champions League, então o pensamento é sempre otimista para ganhar essa competição. Infelizmente, não aconteceu. Dois títulos são muito bons, não é toda temporada que você ganha dois títulos. Eu acho que no Liverpool é a primeira vez que acontece isso comigo. Mas, claro, a temporada acaba com uma derrota que dói muito perder uma final da Champions League. Mas é isso, não tem o que fazer agora. Agora temos quase todos que, cada um com a sua seleção. E nada, a vida que segue. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Sempre gentil. de